Uma das avenidas mais movimentadas na divisa de Goiânia com a Aparecida de Goiânia foi interditada na última sexta-feira para construção de viaduto. A obra tirou muitos clientes do comércio local e gerou reclamações. Os motoristas também estão tendo dificuldades. Eu fui até o local mostrar o problema. Veja na reportagem. Quem vem na Avenida Rudá, sentido Avenida São Paulo, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, tem que fazer o desvio aqui à esquerda e descer a rua Jussara. Trânsito complicado no local. Eles não puseram o sinaleiro, liberaram o sinaleiro, mas está complicado. Está difícil. Tem que dar muita volta para chegar até o destino? Tem, tem sim. Vários quarteirões, uns três, quatro, para frente, para trás, tanto faz. Esse trecho da Avenida São Paulo foi interditado totalmente na última sexta-feira. Aqui eles estão fazendo a terraplanagem e depois será feita a massa asfáltica. A previsão é que fique assim por cerca de duas semanas. Aqui será construído um viaduto. A entrega da obra deve acontecer em seis meses. Rotas alternativas foram criadas para os motoristas. O Getúlio Barbosa mora aqui na Avenida Rudá há 50 anos. O aposentado conta que o trânsito aqui, em horário de pico, está terrível. Totalmente tumultuada. Está difícil. Difícil. Os comerciantes da região já estão contabilizando os prejuízos. Segundo eles, o movimento de clientes caiu e de veículos nas imediações da Avenida São Paulo aumentou. O pessoal parou muito de passar aqui, porque o carro do trânsito, a avenida que era direta, agora tem que dar uma volta muito grande, entendeu? Outra, o comércio, como eu te falei, caiu muitas vendas também, para nós todos aqui. Melhorou um pouco, isso aqui mais fica dos bancos, da loteria, mas caiu um absurdo. Mas tem aqueles que preferem acreditar que os transtornos passam e os benefícios ficam. Os transtornos, eles sempre, eles, eles vêm, né? Mas depois vem a bonança, né? Que é a melhoria com a ultrapassagem da avenida, que vai fluir melhor o trânsito e eu acredito que melhora também a condição de ter mais clientes, ter mais movimento depois dessa obra pronta.